E eu era diácono, servia o diácono como diácono solteiro. E eu estava vivendo um conflito muito grande no meio da minha família. E eu disse, sabe uma coisa? Esse negócio de ser frente não precisa estar na porta da igreja. Vou ficar no banco, vou levar minha credencial, vou levar minha carteirinha, vou entregar o pastor e vou dizer a ele, não vou deixar de ser frente, mas não quero mais saber de ficar na porta não, porque parece que eu nem creio direito, sou. Então primeiro vou ficar no banco para aprender a ser grande direito. E fui para a porta, com a carteirinha no bolso e dizendo, hoje eu vou entregar, só esperar terminar o curso, eu entrego a minha carteirinha e eu vou sentar e deixo outro trabalhar. e daqui a pouco chega um irmão que cooperava na porta lateral, diz assim, o pastor está te chamando. E eu saí de lá e vim entender o pastor. Ele disse assim, cadê sua bíblia? Eu disse, está lá na porta. O cooperador disse assim, traga a bíblia que você vai pregar. Eu disse, pastor não tem nada, eu estou vazio. Eu vou pregar o que? Punho! Eu disse, não, Deus falou que é você. Eu disse, se pregar o que? Se pregue. Eu disse, não, não tenho nada. Eu disse assim, abre a boca e dá o óleo.